Fala Imperadores, tudo bem com vocês? Aqui é o Imperador. Gente, hoje estamos aqui na Brabet, certo? Para iniciar uma maratona aí, ok? De 100 a 1k, a mil reais, ok? Maratona aí que eu vou fazer durante todo o dia, gravar minhas jogadas, ok? E vamos buscar aí 10% ao dia, tá pessoal? 10% ao dia. E nossa meta hoje aí é fechar com 100... Deixa eu dar uma verificada aqui. Nossa meta hoje é fechar com 173,80 centavos, tá? Vamos ver se a gente consegue bater essa meta. Ok, meta é de 10%. Vamos entrar aqui no modo doble, tá? Vamos entrar aqui no modo doble. Temos aí que fazer 15 reais, alguma coisa. Certo, então... Vamos aqui... Inserir o valor. Vamos ver... Vamos ver aqui o histórico. Beleza. Vamos aguardar aí o que é que vai sair para nós. Para hoje, gente, eu vou estar buscando aí o nosso primeiro dia. Vou estar buscando apenas nas cores, certo? Aqui no modo doble. Vou estar buscando aí nas cores, para ver se a gente bate aí esses 10%. Vamos aguardar. E é paciência, galera. Paciência. Isso é muita pressa, beleza? Vamos entrar aqui para vermelho. Certo? Ok. Bora ver, bora ver. Bora ver o que tem para nós aí. Ok, pegamos. Muito bom. Pegamos aí. Vamos aguardar um pouco. Falta um pouco mais de 10 reais. Certo? Para a gente bater a meta. Vamos aguardar. Maratona aqui, gente. Vocês me pediram muito lá no Instagram, no meu Telegram. Certo? A galera pediu muito. Pô, Imperador, faz a maratona aí. Certo? Divulgue em algum canto. Eu parei de divulgar lá no Instagram, pessoal. É porque eu tomei alguns strikes. Por incrível que pareça, eu tomei alguns strikes no Telegram, nos histories. Certo? E conteúdo... Não me lembro o nome. Conteúdo abusivo. Alguma coisa do tipo. Não sei o porquê, né? Mas... Regras das mídias aí. Certo? Então, vamos fazer aqui a maratona. Tá? Lembrando, gente, que eu vou deixar aí na descrição o site aí da Brabet. Tá? Brabet tá com a promoção aí, galera. É... Qualquer depósito aí, você ganha 50% do valor. Certo? Deixar na descrição pra vocês aí. Tem site e aplicativo. Tá? E é isso, galera. Paciência, tá? Vamos aguardar um pouco mais aí. Certo? Vamos aguardar. Sem muita pressa. Importante a gente bater a meta e sair do mercado. Certo? Bora ver o que tem pra nós aí. Hoje eu tô jogando, galera, aqui. É... Através do aplicativo, tá? Do aplicativo da Brabet. Mas eles têm site também. Vai tá aí na descrição, beleza? Posteriormente, vou... Tentar gravar aí com tela de computador. Certo? Pra ver se fica mais amplo. Pra vocês acompanharem melhor. Bora guardar. Como falei, hoje aí a gente tá buscando somente as cores. Certo? Pegando as cores. Pra gente bater nossa meta aí. Sim, gente. Lembrando que... Todas as minhas jogadas aqui, no modo doble, eu utilizo até dois galhos, tá? Até duas dobras. Se bater em duas dobras, beleza. Se não bater, é aceitar a perca. É assim que a gente trabalha. Tá, pessoal? Vamos ver o que é que vai sair nessa aqui. Tá? Pra gente poder entrar na próxima aí. Bora ver, bora ver. Saiu um black. Vamos entrar aqui, gente. Eu vou entrar para vermelho, tá? Bora lá. Entrei aqui buscando vermelho. Com cinco reais. Lembrando que a nossa meta aí é 10% sobre a banca. Certo? 10% diário. Não bateu. Vamos dobrar aqui. E agora eu vou buscando preto. Certo? Dobrei. E vou entrar buscando preto. Boa. Peguei aqui na recuperação. Alto valor inicial de aposta aí. Estamos quase batendo nossa meta. Tá, pessoal? Quase lá. Vamos aguardar um pouco aí. Vê o que tem para nós. Bora que bora. Em busca de um K, pessoal. Em busca de um K. Vamos entrar aqui na tendência, tá, pessoal? Entrar buscando preto. Certo? Entrar buscando preto aí. A formação de padrão. Vamos ver se vai pagar essa continuação aí. Beleza? Boa, pegamos. Tá aí, galera. Meta batida. Ok? Meta batida. Um pouco mais aí de 7 minutos. Primeiro dia aí de meta batida. Ok? 10% saímos positivo. E se vocês gostarem desse tipo aqui de jogo, pessoal. Desse tipo de modalidade. Que é maratona. Deixa um like, tá? Se inscreve no canal. Compartilha. Ativa as notificações. Deixe nos comentários. Ok? Que vocês querem falar para melhorias aí. Na maratona. Algum tipo de jogo. E etc. Beleza, pessoal? Valeu! E aí